Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a simular folhas caindo de alguns galhos secos e vamos aprender tudo isso através do sistema de partículas do 3DSMATS. Como vocês podem perceber, nós temos aqui alguns modelos prontos, eu tenho o modelo de um galho, de um tronco e também tenho o modelo de algumas folhas. Tudo isso que nós estamos vendo aqui eu já ensinei em aulas anteriores, inclusive já estou com o navegador aberto aqui para mostrar para vocês essa pesquisa que foi feita aqui no Google Imagens com o termo GFX Total Árvore e vocês vão encontrar vários artigos nossos ensinando como modelar árvores. Nessa videoaula nós vamos complicar um pouquinho mais e vamos utilizar o sistema de partículas para poder preencher os galhos dessa árvore e depois fazer a simulação dessas folhas caindo. Nessa aula anterior eu mostrei para vocês como fazer os troncos, fazer os galhos e também adicionar essas folhas manualmente, de uma forma dinâmica, claro, mas porém foi manual. Agora nós vamos dificultar um pouquinho mais e vamos fazer através do sistema de partículas. Aqui ao lado eu deixei para vocês também algumas referências que vocês podem, claro, pesquisar aí no seu navegador. Eu coloquei aqui algumas árvores cerejeiras lá do Japão, onde nós temos um efeito muito interessante, inclusive vídeos no YouTube mostrando essas árvores, soltando as flores lentamente, aos poucos, o dia todo. E eu tenho também um arbusto seco, peguei essa imagem de referência aqui, que é muito interessante para você que não tem noção de como que é a ramificação, como que acontece essa formação da ramificação. Lá no vídeo anterior, o mesmo que eu citei agora há pouco, eu ensino passo a passo, inclusive a fazer algumas comparações para que você possa alcançar um objetivo bem interessante no seu tronco, no seu arbusto, seja lá qual for o modelo que você pretende criar. Se você quiser utilizar o mesmo modelo da nossa videoaula, eu vou deixar disponível lá no nosso site. Mas eu aconselho que você faça, para seu aprendizado, para que você absorva melhor tudo que nós vamos falar nesse vídeo, eu aconselho que você modele esse objeto, tá bom? Bem, feitas essas considerações, vamos ao nosso vídeo. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar o sistema de partículas, chamado PF Source, ou Particle Flow Source. Para poder abrir o nosso sistema de partículas, nós vamos vir aqui no painel Create, selecionamos o menu, e vamos em Particle System. O primeiro botão aqui já é o PF Source, que é um sistema que vai emitir partículas de forma padrão. Nós temos essa emissão aqui, que é uma emissão default, onde nós temos algumas partículas simplesmente caindo aqui, para baixo aqui do nosso grid, tá? Bom, o que eu quero fazer é transformar essa árvore no emissor, e as partículas serão as folhas. Para facilitar um pouco essa aula, eu vou separar um tronco dessa árvore, ou um galho, o que seja, vamos pegar aqui, por exemplo, esse elemento aqui, peguei esse elemento, vou puxar aqui, pressionando o botão Ctrl Shift, nas versões mais recentes do Max, e vou clonar um novo objeto. Eu vou usar esse objeto aqui como referência, e lá na frente nós só vamos transportar o nosso sistema de partículas, tá certo? Então vamos centralizar o ponto pivô desse objeto, vou rotacionar aqui um pouquinho, ok? Aqui abaixo, só para que vocês entendam, eu criei uma folha reta muito low poly, quando nós trabalhamos com o sistema de partículas é bom, sempre pensar em trabalhar low poly, porque o sistema de partículas pesa bastante, principalmente para a memória e o processamento. Então eu criei essa folha reta, e fiz algumas variações dessa folha, utilizando o modificador Band. Então vocês vão encontrar o modificador Band aqui, e vão conseguir fazer aqui algumas torções nessas folhas, para que elas fiquem diferentes, tá? No nosso caso aqui eu já deixei pronto para agilizar um pouquinho a nossa videoaula. A última coisa que eu quero fazer aqui é só posicionar essas folhas em relação à direção Z, que seria apontando essas folhas para cima, porque lá na partícula eu preciso emitir, e eu sei que essas emissões acontecem na direção Z das partículas. Então eu vou selecionar aqui todas essas folhas, vamos vir aqui em Hierarquia, Effect Object Only, e vamos rotacionar esses objetos num total de 90 graus. Então eu rotacionei aqui 90 graus, e pronto, nossos objetos já estão perfeitamente aí configurados. Se eu vier aqui no nosso guismo de apontamento, e colocar como local, observem que o eixo azul fica para cima. Isso aqui é a forma mais direta e mais correta de se fazer a projeção das partículas na direção Z, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, eu quero fazer com que esse galho emita essas folhas, que são as partículas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é agrupar essas folhas. Vamos fazer aqui um grupo, vou chamar esse grupo de folhas, e agora vamos vir aqui no nosso emissor de partículas e vamos começar a editar. Para abrir o nosso Particle System, nós podemos clicar no botão do nosso painel Modify do Particle Source, clicamos no botão Particle View, ou simplesmente o botão 6 do teclado, e nós vamos ter a abertura dessa janela aqui com o Particle View, para alterar os nossos operadores. Então eu tenho aqui todos os operadores das partículas, eu vou começar primeiramente fazendo com que esse galho emita essas partículas, então temos aqui o nosso primeiro evento acontecendo. Nesse primeiro evento, vamos trocar o Position Icon para Position Objects, vou trocar aqui rapidamente, vamos pegar lá na letra P, Position Objects, e vamos substituir. No Position Objects, eu vou clicar aqui em Add, e vamos adicionar esse galho aqui. Observe que a partir desse momento, as partículas passam a serem emitidas pelo galho. Agora eu vou trocar o Display, que é a visualização dessas partículas, por Geometria, vamos trocar o Tipo por Geometry, e temos aqui as primeiras geometrias acontecendo aqui no nosso galho. Aqui em cima nós temos o Shape, que é o tipo de objeto, no caso está como cubo 3D, eu posso utilizar, por exemplo, coraçõezinhos, posso utilizar qualquer outro objeto aqui que vocês queiram, tá? E posso também pegar objetos customizados, no caso, as nossas folhas. Então vamos trocar aqui o Shape para Shape Instance, vamos lá na letra S agora, vamos procurar o Shape Instance, e vamos trocar esse operador. No Shape Instance, vamos clicar em None, e vamos clicar sobre um dos objetos do grupo, e assim nós vamos adicionar o grupo dessas folhas, tá? Quando eu adicionei o grupo, ele vai começar a emitir aqui todas as folhas do grupo. Vamos ver aqui com a quantidade menor, vou colocar em um objeto somente, e vejam que ele vai emitir o grupo por completo. Mas eu quero emitir cada folha individualmente. Então vamos vir aqui mais uma vez em Shape Instance, e vamos marcar a opção Group Members, para que ele calcule cada membro do grupo. Agora, ele fez aqui a emissão de uma partícula de um membro somente, vamos aumentar a quantidade de partículas em Birth, e vamos colocar o Amouth em 5, e ele vai emitir aqui agora as partículas que nós temos dentro daquele grupo, tá? A emissão está parando aqui no frame de número 30, eu vou colocar aqui como 0, e vejo que agora a emissão vai fazer aqui somente 3 folhas, mas eu quero mais folhas, mais quantidades. Então vamos aqui em Birth mais uma vez, Amouth, vamos aumentar esse número de folhas. Observem também que as folhas estão crescendo aleatoriamente em volta desse galho, mas se você quiser trabalhar isso, por exemplo, somente os galhos de cima que vão ter folhas, ou somente os galhos de baixo, do lado, enfim, você pode selecionar essa parte que você deseja que cresçam as folhas. Então vamos vir aqui no nosso objeto do galho, vou selecionar pela vista top, então vamos aqui na vista top da nossa viewport, e vou selecionar utilizando uma opção aqui do nosso painel lateral chamada Ignore Backface. Ignore Backface vai selecionar somente as faces de cima desse galho. Agora eu posso sair do Edit Poly, voltamos lá no nosso sistema de partículas, vamos em Part Co-View mais uma vez, e vamos selecionar aqui qual a face que eu quero que as partículas sejam emitidas. Aqui dentro do Position Objects, vamos trocar aqui a localização de Surface para Selected Faces, ou faces selecionadas, e agora somente as faces selecionadas vão emitir as nossas partículas. Aqui em Shape Instance, nós podemos trabalhar também o tamanho dessas folhas, se você quiser folhas maiores ou menores, quiser variações nessas folhas também, isso aí vai ficar a cargo de cada um, tá? Vou colocar 50% de variação e 80% no tamanho, eu acredito que aqui esteja bom. Depois, é claro, eu posso voltar aqui e reduzir ou aumentar o tamanho, isso aí é totalmente editável, tá? Bom, as folhas já estão aqui, porém a posição delas não estão legais, porque está no Rotation Random 3D, e eu não quero essa rotação randômica, eu gostaria, por exemplo, rotações horizontais, né? Lembrando o efeito da gravidade na folha. Então, vou trocar aqui para a orientação Matrix para Random Horizontal. E aqui, vejam que as folhas vão ficar de pé. Eu posso trocar também a divergência dessas folhas, para que elas fiquem mais para o lado. Posso trocar também aqui o Road Space, outras opções que nós temos aqui no nosso painel. Vejam que cada opção vai dar uma forma diferente de posicionar as folhas. Eu acho legal que vocês testem a partir desse momento. Então, Road Space, nós temos esse efeito. Random Horizontal, nós temos esse efeito. Vou trocar aqui a divergência um pouquinho. Daqui a pouco eu volto aqui ajustando isso, se for o caso, tá bom? Mas nesse momento eu estou deixando a rotação aqui como Random Horizontal, tá? Bom, a primeira simulação está pronta. Agora eu tenho que criar o segundo evento, que são as folhas caindo desse galho. Então, vamos vir aqui, vamos criar o segundo evento agora. Inclusive, eu vou copiar esse primeiro evento aqui. Vou pegar todos esses operadores, Ctrl-C, Ctrl-V e vejam que eles vão aparecer logo aqui no evento número 2. Nesse evento nós temos que excluir o Buff, porque ele já está acontecendo aqui em cima. O Position Object, eu vou deixar que ele erde o mesmo objeto anterior, então eu posso tirar aqui do nosso evento também. Nesse Speed aqui também, eu vou trocar ele do primeiro evento, porque eu quero que as folhas sejam arremessadas. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Eu quero que elas sejam arremessadas na direção Z da própria folha. Então, vamos vir aqui em Speed, e eu vou trocar para Speed by Surface, ou a velocidade ou a direção da emissão das partículas será feita através da superfície do objeto, no caso, o galho. Então, vamos trocar aqui Speed by Surface, vamos testar aqui clicando em Add, vamos adicionar o galho. Vejam que agora as partículas vão ser projetadas aqui em uma direção diferente, tá? Estão sendo projetadas em várias direções. Aqui em Rotation, vamos tirar aqui a divergência, vamos tentar trocar aqui. Agora que nós trocamos o Speed, eu acho interessante voltar aqui e testar esses parâmetros. Vou fazer aqui a divergência aqui, vamos fazer uma rotação também, testando aqui os vários ângulos das folhas. Isso aqui eu acho que está legal. Só esse tamanho da folha que eu acho que não está legal. Então, vamos colocar uma variação menor, talvez 15%. Quantidade em Burf, menor também. Aqui está bacana. Observação rápida aqui. Quando nós criamos uma árvore, um arbusto, nós temos milhares de folhas acontecendo ali naquele objeto. Então, vai acontecer em determinado momento de uma folha passar dentro da outra, como está acontecendo nesse momento aqui, tá? Às vezes uma folha pode passar um pouquinho dentro da outra e dar esse efeito estranho, tá? Mas na computação gráfica, isso não fica perfeito. Não existe uma folhagem exatamente perfeita. Continuando aqui, vamos ver agora como que as folhas estão. Uma coisa que eu vou fazer aqui, vamos voltar lá no Position Objects e vamos marcar a opção Look on Emeter para poder travar as nossas partículas no nosso objeto emissor. Então, vejam aí que agora as partículas não estão movimentando, tá? Bom, agora eu tenho que criar uma ligação do primeiro evento com o segundo evento para que as partículas reajam. No caso aqui, eu vou fazer a ligação utilizando um Age Test. Seria mais ou menos ali a idade da partícula. Então, eu estou dizendo com o Age Test o seguinte. A partir do frame de número 30, as folhas vão passar para o segundo evento, tá? No segundo evento, nós vamos adicionar outros operadores. Então, vamos começar aqui adicionando o Age Test. Adicionamos aqui o Age Test ao segundo evento. E como eu falei para vocês, no frame de número 30, elas vão começar a cair, nesse caso. Por quê? Porque eu estou com o Speed by Icon Arrow, que seria o ícone ou o nosso objeto atual, né? Que seria o galho. E as folhas caem simplesmente a partir deles. Se eu tirar esse Speed aqui, vamos ver que as folhas não vão cair, tá? Então, eu preciso desse Speed funcionando aqui para que elas caiam. Bom, depois de feito isso, vamos ver aqui agora. Eu preciso, talvez, aqui da gravidade, né? A gravidade vai ajudar um pouquinho também. Então, vamos adicionar aqui um operador de gravidade. Antes disso, eu já vou adicionar a gravidade aqui na nossa cena. Então, vamos vir aqui no painel Create, Space Warp. Vamos selecionar o menu Forces e vamos adicionar um Gravity. Então, eu coloquei aqui um Gravity. Vou colocar um Wind também, que é um vento, né? Colocamos aqui na horizontal, para ficar melhor. E agora, vamos lá dentro do nosso Particle System. Agora, eu tenho que adicionar esses dois efeitos físicos aqui. Então, vamos começar adicionando aqui um operador do tipo Force. Vou adicionar no evento 2, que é onde as folhas vão começar a cair. E nesse Force, eu vou adicionar tanto a gravidade. Vamos clicar em Add. E vamos adicionar também o Wind, que seria o vento, tá? Bom, agora, a partir do frame de número 30, nós vamos ter a gravidade e também o vento. Vejo que as folhas vão cair. E, ao mesmo tempo, vão sofrer a ação do vento também. Outra coisa que eu quero fazer aqui, vamos voltar para a cena inicial aqui. Vou adicionar uma base para que as folhas rebatam, não caiam infinitamente nessa cena. Então, vamos começar aqui adicionando... Pode ser um Deflector. Vamos ir aqui no painel Space Warps. Vamos trocar o menu para Deflector. E vamos adicionar um Deflector simples. Então, adicionei aqui o Deflector, que vai ser o piso. Vou até colocar o nome dele aqui de piso, tá? Colocamos o Deflector aqui abaixo do nosso galho. E agora, lá no nosso Particle System, vamos carregar ele aqui novamente, o botão 6 do teclado. Eu vou fazer aqui com que essas folhas colidam nesse Deflector. Então, eu preciso de um operador chamado Collision. Vamos vir aqui abaixo do Test Age. Vou adicionar o evento 2. Por que, Daniel, que estamos colocando no evento 2? No evento 2, conforme vocês se recordam, é onde as folhas começam a cair. No evento 1, as folhas estão lá paradinhas, né? Até o frame de número 30. Então, no evento 2, vamos adicionar a colisão agora, que é o nosso Deflector com o nome de piso. Vamos ver agora o que vai acontecer quando as folhas caírem. E aí, vejam que as folhas vão cair e rebater no nosso Deflector. Nesse Deflector aqui, na propriedade dele, nós podemos tirar o Bouncing. Posso deixar como 0, para as folhas não rebaterem. Então, temos aqui as folhas caindo, e o vento vai soprar as folhas infinitamente. Ou posso fazer também um pequeno rebatimento, por exemplo, 0,25. Então, nesse caso, as folhas vão rebater um pouquinho, e vão continuar aqui sendo arrastadas pelo vento. Nós também podemos habilitar a fricção aqui, para deixar as folhas indo mais lentamente aqui no piso. Vou deixar a fricção em 5. Vejo que as folhas vão sofrer uma espécie de arrasto, né? Vão demorar aqui. Aqui no Wind também, eu posso alterar as propriedades. Então, eu posso reduzir a força desse vento, deixar aqui em 0,2. E vejo que agora, as folhas vão cair lentamente aqui, e o vento vai soprando essas folhas. Uma coisa que eu percebo que está faltando aqui, são essas folhas girando com o vento. Então, vamos voltar aqui dentro do nosso Particle System, e eu vou adicionar aqui, dentro do nosso evento número 2, um Spin. O Spin funciona mais ou menos como Rotation, porém, ele fica rotacionando infinitamente. Então, vamos pegar aqui o Spin, vamos colocar aqui abaixo do Force, e vejo que o Spin já vai fazer com que as folhas fiquem rotacionando após caírem. Então, aqui nós temos um efeito muito mais realista dessa folha, né? Bom, a partir desse momento, nós já podemos começar a testar lá na nossa árvore. Então, vamos pegar aqui o nosso objeto, vou deixar aqui no mesmo local, né? Esse galho aqui eu posso deletar. Vamos vir aqui dentro do nosso sistema de partículas, Position Object, no evento 1, e vamos adicionar aqui. Vejo que aqui está como deletado, com que nós deletamos o galho. Então, vamos remover aqui, vamos adicionar um novo objeto, e as folhas já vão aparecer aqui na nossa árvore, vão cair, vão sofrer a ação do vento. O que eu percebo aqui é que as folhas estão muito grandes, e também estão crescendo em alguns locais que eu não quero. Então, primeiro, vamos atualizar aqui o tamanho dessas folhas, vou deixá-las menores. Vamos aumentar aqui a quantidade em Burf, vejo que as folhas começam a crescer aqui no tronco, mas eu não quero que as folhas cresçam no tronco, somente nessa parte de cima aqui dos galhos, e eu também quero que elas só cresçam na parte de cima do galho. Então, vamos lá na vista top, botão T. Aqui eu vou selecionar somente o nosso modelo, vou ocultar por enquanto aqui o nosso sistema de partículas, só para não atrapalhar. Vamos aqui no nosso modelo e selecionamos os polígonos de cima com Ignore Backface, então veja que somente os polígonos de cima foram selecionados, tiramos agora o Ignore Backface para tirar parte dessa seleção, acredito que aqui esteja bom, posso selecionar algumas áreas aqui também, mais aleatórias, não precisa ser certinho, mas aqui está bom. Então, podemos sair aqui do nosso Edit Poly, com essas faces selecionadas, e agora voltamos lá no nosso sistema de partículas. Aqui no sistema de partículas, eu vou ativá-lo novamente, então pegamos aqui o PF Source, aqui está até desativado, agora sim, e vamos colocar aqui com que essas folhas fiquem um pouquinho menor, eu acredito que nesse tamanho ainda sim estão grandes, deixá-los um pouquinho menor, que está bom. A rotação, depois eu posso trabalhar mais a distribuição dessas folhas, a quantidade aqui eu vou colocar como 500 folhas, 500 folhas o meu processamento vai conseguir tranquilamente nesse primeiro teste de simulação, e vamos fazer aqui, a partir do frame de número 30, vocês se recordam, nós temos também aqui uma variação, observem que as folhas estão crescendo quando caem, isso acontece porque lá no evento de número 2, nós temos aqui um Shape Instance também, então vamos tirar esse Shape Instance aqui, e vejam que agora as folhas vão cair da mesma forma, elas vão na verdade herdar o padrão do evento número 1, então temos aqui as folhas caindo, perfeito. Agora lá no Test Age, eu quero aumentar a distância em que essas folhas começam a cair, então vou colocar aqui a variação em 30, porque assim elas vão começar a cair até o frame de número 30, vejam que aqui elas já começam a cair, vão caindo aqui, e vão se arrastando. O vento, eu estou achando que está bem fraco, então vou aumentar aqui a intensidade dele, vamos aqui em Strange, vou colocar em 1, temos aqui agora o vento mais interessante, turbulência também, eu acho legal vocês colocarem turbulência, que algumas folhas vão se adiantar, outras não, então gera aquela turbulência mesmo do vento, a frequência aqui da turbulência eu vou deixar em 3, e a turbulência em 5, então vejam aí que agora as folhas estão caindo, na gravidade, como as folhas são leves, eu vou ter que aplicar uma gravidade menor, então coloco a gravidade em 0,1, por exemplo, e vejam que agora as folhas já vão caindo aqui, e vão meio que seguindo aqui o vento mesmo, então começam a cair, posso deixar a gravidade até menor, 0,5 aqui, bem menor, agora, ok, lá dentro do nosso sistema de partículas, vamos entrar aqui no particle view mais uma vez, e eu vou pegar aqui o emissor, que está aqui como Speed by Icon, Speed by Surface, aqui está deletado o Speed by Surface, vamos remover e vamos adicionar o galho de novo, agora sim, linha 01, vamos ver, ok, até aqui está tudo bem, como eu disse para vocês, aqui nós temos a velocidade, vou deixar em 10, para testar aqui como que está, lá no evento número 2, nós temos aqui a força, a rotação, e o Speed by Icon, nesse Speed by Icon, vamos colocar aqui em 10, e agora sim, vejam que as folhas já estão caindo aqui na, quase que na horizontal, né, vou colocar esse Speed aqui um pouquinho mais forte, vou colocar 50, e agora as folhas vão caindo aqui mais lentamente, sofrendo a ação do vento, e também a ação da gravidade, temos aí os dois, lá na gravidade eu vou aumentar novamente, vamos colocar aqui em 0,1, ok, o vento eu vou reduzir a intensidade dele, para deixar as folhas mais agrupadas, vamos colocar aqui em 0,25, e aqui as folhas vão soltando da árvore, vejam que, como que ficou bem legal agora, né, vou colocar aqui o vento nessa direção, e quando eu executo a animação, as folhas vão caindo, a turbulência faz com que as folhas voltem um pouquinho, por causa do vento, se vocês não quiserem isso, é só reduzir a turbulência aqui, por exemplo, para 1, não vai ter turbulência, ou deixando a turbulência aqui em 2,5, mais ou menos, ou 3, vocês vão ter aí uma variação, que fica interessante, bom, a partir desse momento, é só voltar lá no emissor de partículas, aumentar a quantidade de partículas, no tick, ou birth, né, vamos colocar aqui o birth em 3.000 folhas, vou colocar no valor mais alto, testar, e vejam que agora a árvore está com muitas folhas, e nós podemos fazer a animação dessas folhas caindo, eu vou reduzir novamente aqui para 500, só para mostrar um detalhe para vocês, nessa animação, nós estamos utilizando o test age, que é a idade das partículas, mas eu posso fazer animações, por exemplo, gradual, para que as folhas caem gradualmente, conforme, por exemplo, um objeto encosta nela, então vou fazer para vocês verem aqui, só como teste, vamos remover o nosso teste age, deletei ele, temos aqui os dois eventos, 1 e 2 intactos ainda, e não temos as folhas agora caindo, as folhas estão somente no evento 1, para ligar esses dois eventos agora, eu vou usar um collision, então vamos adicionar aqui um collision, no evento de número 1, e vamos ligar ao evento de número 2, observem que por enquanto nada acontece, por quê? Eu tenho que arrumar uma colisão, que vai ativar essas folhas para o evento 2, então vamos vir aqui mais uma vez, na nossa viewport, vou criar agora, pode ser aqui dentro do deflector mesmo, vou criar um deflector simples novamente, pode ser esse retângulo aqui, rotacionamos, e eu vou fazer uma animação desse retângulo passando na árvore, então vou fazer aqui através do auto key, vamos fazer uma animação desse retângulo passando até o frame de número 75, então temos aqui essa animação acontecendo, perfeito, agora, vamos lá no nosso particle system mais uma vez, e eu vou adicionar esse collision aqui com o deflector, então seleciono o collision, vamos clicar em add, e vamos adicionar o nosso deflector, agora, as animações vão ocorrer somente quando a colisão acontecer, então a colisão encostou nas folhas, elas vão começar a cair, isso aqui pode dar um efeito mais interessante, se vocês quiserem manter algumas folhas na árvore, por exemplo, vocês podem fazer aí uma animação diferente, bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, uma videoaula bem completa, mostrando o passo a passo de como fazer essa animação, lembrando também que nós já temos videoaulas ensinando como fazer, essa árvore, e aqui fica as dicas, somente para a gente poder fazer a animação, utilizando o sistema de partículas do 3ds Max, se você gostou dessa videoaula, e quiser ver mais videoaulas como esta, é só você se inscrever no nosso canal lá do Youtube, que a partir de agora nós vamos ter novos vídeos, e os vídeos anteriores estarão todos disponíveis lá no nosso site, caso você queira consultar, como é o vídeo que eu te indiquei, o vídeo sobre a modelagem da árvore, das folhas, e assim por diante. É isso, ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, deixo um forte abraço a todos, e aguardo vocês no próximo encontro, aqui no site GFX Total. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto